Senhor Presidente, gostaria de registrar que no próximo domingo, dia 28, uma das cidades mais antigas do Brasil irá comemorar seus 481 anos de progresso. A cidade de Ilhéus que surgiu, foi instalada como capitania hereditária em 1535. Ilhéus é a principal cidade produtora de cacau do nosso país e vai completar 481 anos e nesse final de semana terá vários eventos comemorativos da emancipação de Ilhéus, elevada à categoria de cidade. Portanto, gostaria de parabenizar o prefeito Jarvis Ribeiro e o secretário de turismo, José Naldo Serqueira, pela organização dos eventos em comemoração à cidade de Ilhéus por mais um ano e sendo as cidades mais importantes do sul da Bahia, sede da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz e da nossa CEPLAC, que tem promovido uma ação importante no desenvolvimento da cacauicultura no nosso estado.